Vamos fofocar? Bora! Yes! Bora! Eu lembro de vocês quando vocês eram grávidas, você e ela. Ah, então eu também. Eu falei pra ela, vamos fazer outro? Aí ela falou, ai não. Por enquanto não, daqui a pouco dá saudade, vocês vão ver. O pezinho crescendo é difícil, não é? Você quer que ele fique pequenininho pra sempre. As roupinhas vão ficando apertadinhas, vão perdendo os sapatinhos também. Eu comentava quando vocês iam fazer o Mercha Juntas, né? O comercial Juntas. São quatro pessoas nesse comercial agora. Verdade. Verdade. Que barato. E aí, vamos pra onde? Vamos lá pro Belo? Ai, vamos. A Bela e Graciane. Vamos lá no Aliança. Outra novela, né? Pois é, sexta-feira no estádio do Palmeiras, teve o show em comemoração aos 30 anos do Grupo Soeta. Você foi, né? Eu estava lá porque a pauta caiu, eu fui pra lá. A pauta caiu aqui, eu fui pra lá. Foi me divertir. É, a gente cobri a história do Roberto Carlos e aí não teve show do Roberto Carlos, ele só foi comemorar o aniversário em São José dos Campos, dois dias depois. Mas olha, falando desta família aí, Graciane Barbosa e Belo, o Belo se emocionou no show, viu? Quando começaram a cantar Recomeçar e a música falava Reinventar, é um sucesso do Belo. Verdade. Aí ele foi às lágrimas e não aguentou o tranco. Nem ele, né? Nem ele aguentou. Nem ele aguentou. Eu vou mostrar pra você... O Belo chorando com as músicas do Belo. Do Belo. Exatamente. É isso. Vou mostrar pra você o vídeo, olha a foto. Já dá pra perceber que ele não vai chorar. Do vídeo vai dar pra perceber melhor. Esse vídeo foi transmitido pelo Multishow e a gente tem um trechinho aqui pra mostrar. Ah, que legal. Ai, tadinho. Tadinho. Chorou mesmo. Não segurou a onda. Não tem medo. É uma coisa impressionante, porque a gente fala até o Belo chorando com a música do Então, é o meme pronto. É muito impressionante isso. Mas deu dó. Deu dó. Deu dó. É porque vem muitas histórias também no meio do caminho. Porque além do personal, do treinador Gilson, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que teria sido o pivô de toda essa separação, ele também se manifestou e falou. Só que o Belo, ele deu uma indiretinha, porque todo artista quando vai se apresentar, e tem transmissão na televisão, o repórter vai conversar, vai trocar uma ideia. E aí, lá no Soweto não foi diferente. Porque tava sendo feito pra televisão, eles queriam mostrar o momento minutos antes deles subirem ao palco. Olha só o que aconteceu, porque ali nas entrelinhas dá pra perceber que tem alguma coisa diferente. Olha só. Eu tava no show, eu percebi que em vários momentos, o Belo não tava mesmo, entendeu? Ele ia, ele voltava, ele olhava com aquele estádio de futebol lotado, e aí ele tomava força, tipo, não posso passar vergonha pra esse monte de gente. Aí, talvez lembrasse que também tava sendo transmitido, não posso passar vergonha por aí, mas você via que muitas vezes o coro, e até o outro vocalista, o vocalista do Grupo Soweto, foi que carregou também esse show. Ah, a multidão ali. Pra dar aquele, nos momentos que ele fraquejava, ele tinha esse apoio, e aí o show foi... Que bom, né? Ele recebeu muito carinho pelo que eu vi do público, né, Ti? Muito carinho. Quem estava lá. Pois é, mas por um outro lado, Arthur, vem uma história aí que não é do treinador Gilson, é que a Graciane teria vivido um afer com o ex-empresário do Belo. Eita, é um outro. Uma outra pessoa, ele se chama Anderson Cavalcante, segundo o jornalista Léo Dias, e esse teria sido o primeiro término do ex-casal. Por quê? A Graciane teria vivido um romance intenso com esse ex-empresário em 2011, e com isso o casamento do Belo teria chegado ao fim. Em 2011? Não é a primeira crise do casal, então. Pois é. Nossa, já tem 13 anos. Eles ficaram 16 juntos. Nossa, mas aí ele perdoou e eles seguirão juntos por isso? Exatamente. Tem relacionamentos, as pessoas, cada caso é um caso, cada acordo é um acordo, cada um sabe do sentimento do outro. E perdoa quem quer. Entendeu? Até porque a minha opinião, Tiago, é que quem trai uma vez traz duas, e quem traz duas traz três, porque é da natureza. Tá culturalmente, essa é a minha opinião, mas você pode discordar de mim porque eu não sou o dono da verdade. Só que aí vem o treinador Gilson, o fortão. Ah, o Gilson. Esse aí que você tá vendo, ó. O Gilson. Treinador Gilson, tem vários vídeos da Graciane se exercitando com o treinador Gilson, até aí tudo bem. Uns exercícios diferentes, né? Você percebeu, Tia? Eu queria saber se o Belo treinaria assim com o Gilson. Ele já treinou o Belo com o Gilson. Eu acho que ele faria essa pose, por exemplo, e o Belo com o Gilson. Eu acho que foi um treino mais básico. Ele não tem essa calça, Tia. Ah, é por isso. É verdade. Ele não tem o look para malhar. Mas, ó, aqui nessa foto temos o Belo e o Gilson. Ganhando um beijinho, o Gilson tá ali, mas quando o Belo tá junto, fica mais no pé ali, né? Ela tá mais no pé do Gilson do que no Belo. Né? Gente, essas poses realmente são diferentes pra malhar. Eu fico pensando, vamos fazer, né, essa pose aqui pra você treinar o glúteo. Verdade. Não é? Como que chega? É. Tem tantos outros exercícios, né? Eu já pensei numa pauta em aula de ginástica com mulheres com essas poses. Ai, nossa senhora. O que deve ter... Que ninguém consegue fazer, gente. E deve ter muito personal que deve estar reclamando, né? Que perdeu o trampo. Porque muito marido deve falar, não, não vai treinar mais que o personal. Não, não. Amigo, que eu ouvi de história. Nossa. Gente, falando de personal, eu vou ficar aí, parece que vocês vão incomodar a galera que realmente lasse. A profissão é o sério da profissão. A profissão é o que faz certinho, porque fica uma coisa mal vista, né? Porque é personal trainer, não é personal sex trainer. A atividade é personal trainer, né? Eu sei que você vai falar do Gilson, mas eu fico morrendo de dó do Belo. Sério, é sério. Porque assim, foram 16 anos, sabe? Ela comendo ovo, ele sentindo o pum dela. Ai, meu Deus. Sabe? Kim Kioi, uma vez ele chamou a polícia, porque ela tava no banheiro do lado, ele não achava ela. Horas. Eu lembro que... Você lembra? É o quê? Não lembro disso. Eles tinham um banheiro pra cada um. E uma vez ele procurou, procurou Graciane pela casa e não achava. E aí ele chamou a polícia, falou, sequestraram Graciane. E ela tava no banheiro dela. Há horas tentando fazer coisas. Número 2, entendeu? Então assim, sabe? São coisas que ele passou. E ele compartilhou isso publicamente. É! Virou notícia aqui. Ele passar por isso, eu acho uma falta de sacanagem. Mas será que não era chumbo trocado nesse caso também? Porque ele também fazia exercícios e também fez... É que ela tem problemas intestinais. Estamos falando dos problemas intestinais do Graciane. Isso. Primeiro a gente falou da patente do calabres. Isso. Que fase. É bom pontuar. Porque sempre parece muito surreal quando a gente fala. Então eu acho importante pontuar esses momentos. É claro. É verdade. Eu acho muito bálido. Mas o Gilson... O Gilson, ele tá gostando do lance da fama. Porque ele tinha poucos seguidores. E agora o Gilson já está com 121 mil seguidores. Ô, louco! Vai pra fazenda, hein? Vai pra fazenda, certeza! Não duvide! Mas ele também agora veio e colocou no meio dessa história uma outra versão que vai dar o que falar e vai sobrar a culpa pro Belo. Que você conta já já, pode ser? Fechado. Então tá bom. Tem uma outra versão nessa história e a gente quer saber tudo com ele. Sempre tem outro lado da moeda, né? Vocês acham que tá todo mundo especulando muito em cima de teorias da conspiração? Sobretudo. 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 Mercúrio retrógrado. E no fim das contas a gente não chega à conclusão nem. Eclipse. A gente fica tudo com cara de ué. A gente conta o lado A, o lado B. Aí tem o C e o D, né? Que pode ser também. O que aconteceu aqui? Estão fazendo dança das cadeiras? Eles estão de estrelas, né? É você que não quer ficar perto de mim ou é a tia que quer? Não, eu quero ficar perto. Ó a Cansperiana. Ó lá. Ai, o Cansperiano. Não, eu vou falar a verdade. A verdade, sabe o que aconteceu? O Titi precisava trocar uma ideia lá com o Heitor. E eu e o Heitor e a mesa, nós tavam parecendo aquelas barracas da doutora Arnaldo. Como assim? E muitas flores juntas. Tava um visual assim, né? Tava muito poluído. Tinha muita flor junto. Tinha muita flor. Aí o Titi já tinha que bater um papo ali. E a gente falou, então vamos trocar, já vai ficar bom pra todo mundo, né? Vocês foram falar a história do Gilson que você ia contar agora? Ele contou um babado aqui. Mas aí é o que eu preciso de ajuda de vocês. Deus do céu. Porque o Gilson, ele já tá famoso. Super. O Gilson, antes de ter um empresário, ele contratou o quê? Um advogado. Felizero. Pra já saber o que que tá acontecendo. Ele tem empresário também? Não, ele primeiro tem... Porque antes do empresário, você tem que ter advogado. Porque o advogado é o conhecedor de todas as cláusulas. Contratos e leis. Vai ler todos os detalhes, porque você não, né? Cai em furada. Tome cuidado na hora de assinar. E agora é que vem a história. Porque o treinador Gilson fala que tudo que tá acontecendo com ele é estratégia de marketing do Belo. Eita! O treinador decidiu falar que, olha, isso daí é pra impulsionar a carreira do Belo. Mas não teve romance? Pra quê? Lotar show? Eita, pra lotar show. Ele não fala que, olha, eu não fiquei com a Graciane Babó. Ele não entra nesse mérito. Mas ele fala que vir à tona justamente horas antes do Belo se apresentar no estádio de futebol era uma estratégia pra que a Tonê tornasse, tivesse contornos nacionais e que todo mundo ficasse esperando as reações do Belo no palco. Querendo ou não, é uma forma de divulgar, né, gente? Mas ele também alega que, na verdade, não foi traição porque os dois já não estavam juntos também. Tem essa história. Que os dois já estavam numa crise. O treinador Gilson, por parte do advogado. O Gilson. Só que ele prometeu amanhã fazer uma live esclarecedora. O apresentador da live será o ator Raul Gazola. Apresentador? Claro. Você tá falando sério? Vocês estão por fora? Quem vai fazer a live, o Gilson? O Gilson será entrevistado por Raul Gazola. Acredito. Que é muito amigo do advogado. E apresentará este evento para que possamos colocar fim a quaisquer ilações desencontradas. Gente, esse eclipse mexeu muito com a humanidade. Parece que a gente tá fazendo fofoca do mundo invertido. Parece. Parece uma grande piada. Não é? Daqui a pouco aparece. Se hoje fosse o primeiro de abril, seria muito interessante. Então o Raul Gazola vai entrevistar o Gilson. Isso. Porque ele é amigo do advogado. Do advogado. E pra falar que o Belo... Era tão bom quando só tinha o Flávio Brasil cantando. Olha o que ela fez por mim. Vocês lembram desse tipo de Flávio Brasil? Agora que tá sofrendo, agora vai sofrer. O cavalo sai andando, ele bate a cabeça. Ah, é na live. Na live. Eram umas lives bacanudas. Na época da pandemia. Agora a live é com advogados. E vai ser que horas esse grande evento? Esse grande evento posterior ao Mulheres. Ah, posterior ao Mulheres. Assim que terminaram Mulheres, aí as pessoas podem ir lá. Isso é hoje? Amanhã. Amanhã. Não, é um suspense. Não, hoje não pode atrapalhar os 50 anos do Belo. Não, é amanhã. É, não, ia ser... Então, Fusquinha, é. Ele não vai fazer isso. Minha terra chama de Fusquinha. Fusquinha. Provocação. Vamos fazer Fusquinha. É, gente. Então, amanhã, amanhã ele vai fazer isso. Então, na quarta-feira, possivelmente, nós vamos comentar sobre essa história. Eu, com todo respeito, eu não acho que o Belo precisa desse tipo de mídia. Até porque, pra lotar o estádio em São Paulo duas vezes, tem que ter muitos cartazes. 45 mil pessoas por dia. Entendeu? Ninguém comprou essa lotação, não foram pessoas que compraram no dia. Estão em cima da hora. É. Já foi vendido bem antes. Exato. Já foi vendido bem antes. Gente, que história maluca. Bom, gente, hoje tá só na sala calculando. Tá puxado. E tem mais, né? Só na sala. Tem uma terceira história maluca, não tem? Não é maluca, bombástica também. Com relação ao esse empresário, que foi o que o Ti comentou, dessa situação toda. Ah, uma terceira história mesmo. Isso, isso. Da Silvia Bravanel. Exato. Olha, eu vou ter que deixar o programa, ok? Hoje tá difícil. Tá demais. Vamos falar, agora, pelo menos, conseguimos chegar no dia de hoje. Isso. Porque tudo que a gente tava falando é coisa de fim de semana. Conseguimos chegar na segunda. É tudo é o que não é o que parece ser, né? Tipo, a volta dos que não foram. Tá um negócio meio... Terminou ou não terminou, tia? Então, ó, agora eu vou perguntar pra você. Sou eu que vou contar essa história? Não, a gente vai contar junto. Mas tava aqui nos meus? Não, por isso que vamos contar junto. Só rapidinho, ó. Caiu a bolsa aqui, que faz tempo que eu não faço. Caiu a bolsa. É verdade. Conta então, tia. Pega aqui de mim, ô, Tony. Caiu a bolsa aqui, Titi? Acho que você não conhece essa... Eu não conheço essa. Essa dinâmica. Camelinha, caiu a bolsa aqui. Mas essa história da Silvia Bravanel, vocês não acham que a menina vai perder emprego? Eu não sei direito a história, tia. Porque o marido não vai casar com a menina? Marido de quem? Que menina? O marido da Silvia Bravanel... Não é marido ainda. É com o Gustavo. O Gustavo da dupla sertaneja. Ele vai casar com o Gustavo Lima? O Gustavo Lima? Não, tia! Tia, não! Não é marido, é? É namorado? Noivo. O noivo. Então, mas ele não falou... Caiu a bolsa. Ele não falou que ele vai casar. Porque eles vieram aqui há pouco tempo. Isso. O Gustavo Moura. E ele não quer casar com a Helen Ganzaroli? Não, tia! Agora vamos entender esse babado. Vamos no começo? Que eu estou perdida. Temos aqui um casal. Estamos vendo. Aqui, um casal. Aqui, um casal. Que eram mulheres. Que eram mulheres. Foram entrevistados. Ele cantou. Ele cantou, etc. A gente dançou. Não foi? Lembro-se. Aí, tinham... Tinham, até então, planos de casamento. Isso. Noivos. Ok. Certo? Hoje de manhã, eis que Silvia Bravanel, pelo menos em suas redes sociais oficiais, foi publicado o seguinte. Temos aí, ó. Só pra deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzaroli é uma gostosa. Que sejam felizes juntos. Então, não tão juntos, ele é... Aí, todo mundo falou assim. Mas ela colocou uma carinha rindo, parece uma piada. Então. É, tipo, tira no onda. Parece um deboche, né? Aí, mas todo mundo falou, é, gente, mas terminaram. Mas o que que tem a Helen Ganzaroli no meio dessa história? É. Até porque expôs a Helen também, né? Sim. Uma situação meio chata. Ó lá. Por muito mais respeito, se não quer respeitar como mulher, pelo menos como ser humano. Pois ninguém é melhor que ninguém. Ó, o selinho de verificado dela, ó. Tá lá, tá lá. Certo. Silvia Bravanel. Certinho? É ela mesmo, ela não foi hackeada. Então, vamos lá. Ah. Vamos por partes. Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento e no abandono. Foi, ela tava brava. Ela tava muito irritada. Muito. Muito. E continuou com várias comunicações. Só que essas fotos não tinham, né, Arthur? Fomos nós que ilustramos. Isso. Só tinha o texto. Só tinha o texto. Essa fotinha dos dois do lado, é só pra gente identificar o pessoal de casa de quem estamos falando, certo? Agora há pouco, ela publicou, pelo menos é o que foi postado nas redes sociais da Silvia Bravanel, uma outra foto, um print com uma música. E a música, temos o print aí? Qual é? Porque a música, é uma música que fala sobre hacker. Aham. É uma música do Thierry. Hackearam-me. Hackearam-me. Do Thierry. Aí ela publicou esse trecho dessa música, colocou sem mais, já tô de volta com a playlist do dia. Hackearam-me. 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 Que é a música. Isso, é a música do Thierry. E agora tá todo mundo com dúvida se o perfil dela foi hackeado ou não. Nossa. Rapaz. Olha, eu tô achando uma história tão de ler. Foi dado. Será que não? Porque isso tá acontecendo com uma certa frequência. Na semana passada, minha irmã foi hackeada. postaram no story dela. É. Aquela história de, ah, você vai me emprestar dinheiro, não sei o quê. Com um depósito bancário, de um banco também, com um timbre do banco. Acredito. Falando, olha, eu vou devolver o dinheiro pra você, não sei o quê. Olha, uma coisa bizarra. Mas ela trabalha com comunicação. Se ela é hackeada, ela consegue se comunicar muito rápido, né? Explicando que foi hackeada. Porque, olha, não entraram no dela falando assim, Oi, Turma, eu sou a filha de Silvio Santos. Tô fazendo uma rifa. Né? Entende? É, tentaram. A história da Silvia aqui não era golpe. Ali era golpe. Na casa da minha irmã era golpe. Isso, agora nesse aqui, se foi hackeado mesmo, tentaram só tirar uma onda com ela. A assessoria dela não se manifestou. Acho que ela arrependeu. Dependeu da Silvia Brabanel. Inclusive, se a assessoria quisesse manifestar, estamos aqui. Porque até agora ninguém entendeu se acabou ou não esse relacionamento. É, porque não fez sentido, né? Tá muito confuso. As publicações são esquisitas. Até a própria, a primeira, quando fala da Ellen Gansaroli. Sempre sobra pra Ellen, coitada, também. Então... A Ellen era amante do Silvio Santos. Agora a Ellen tá com o marido da filha do Silvio Santos. E, cara... Então, mas pelo que eu entendi, agora eu entendi direito. Ela nem estaria com o noivo da Silvia. Só porque ele elogiou ela, ela terminou na rua. Só por causa do elogio. Só porque o Chão teria falado que a Ellen Gansaroli, as palavras são essas, abre aspas, é gostosa, fecha aspas. Por conta disso, ela teria terminado o relacionamento. A Ellen também não postou nada. E nem o Gustavo. Ela tá no avião, voltando pra casa. Ela tá no avião. O Gustavo não falou nada, hein? Vai descer no avião. Ela tá no avião. Há duas horas ela falou, voltando pra casa. Vamos ver o Gustavo? Dizem, dizem, dizem. Você falou alguma coisa? É falar Gustavo, eu quero falar Lima também, tia. Não é? E você, tia, 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 tia. É estranho demais isso. É muito estranho, né? Ela apagou foto? Porque apagar foto também... É, ela tirou. Tirou dos stories algumas coisas. Ah, se ela tirou tudo isso... E do feed? É, do feed eu não tô achando mais nada. Ah, meu Deus. Ah, então, viu? Então não hackearam, Mi. Que coisa, hein? Olha, até onde eu vi, ele não publicou nada relacionado a isso também, tá? Ah, tem foto dela, sim, com ele. Com ele? Mas tá esquisito demais essa história, gente. Muito. O Milton Neves também tinha falado daquele lance do Faustão, falou que tinha sido hackeado. Na verdade, depois ele falou que não foi isso que aconteceu. Que ele não sabia mexer direito e foi lá e compartilhou uma história. Da situação do Faustão, né? É. Mas que ele de imediato falou que foi hacke, mas não foi, nesse caso. É. Bem, também aguardando qualquer movimentação, posicionamento dessa história. É. Agora, eu sei que tem outra história também. Aposentados unidos, jamais serão vencidos. Aposentados unidos, jamais serão vencidos. A turma de Moema, de um prédio em Moema, está se... A turma não, a turma mais conservadora, porque a turma mais jovem está dando risada disso, eles estão adorando, diz que eles estão tirando um sarro, que por eles tudo bem. O que eu estou falando? A Andressa Uraca esteve nesse prédio em Moema, parece que ela está olhando um apartamento lá para comprar. É. E a turma, se os aposentados, a turma, digamos assim, mais vintage do prédio, diz que não quer. Diz que eles não querem que ela compre um apartamento. Mas por que eles têm que querer? Ah, porque eles falaram, ô Titi, que eles são mais conservadores, que vai mudar o tipo de pessoas que vai acabar, como é que fala, entrando lá no prédio. Porque ela trabalha com conteúdo adulto. Minha nossa. Por causa disso. Elas estão com ciúmes. É. Estão com medo de cruzar no elevador. De cruzar no elevador. Tem um treleiro. Eu acho que são as senhoras que estão pressionando os senhores, porque são os senhores que estão pedindo. Ah, os senhores. Eu acho que estão pedindo para não cair em tentação também. Tem isso. Tem isso também. Porque ela fala, vai ter a vizinha ali, André Surac. Eu falo, ô meu Deus, qual é que vai fazer? Não vou poder lá buscar. Eles não podem legalmente fazer absolutamente nada para impedir. Eles estão tentando convencer o dono do apartamento. Ah, não vender. Ah, não vender. Se entrar em contato com o dono do apartamento, ele não comercializa. Ah, eu quero vender meu apartamento. Eu vou ficar com o apartamento que vocês não querem que a mulher está aqui. Exato. Então compra de mim. É. Não é? Compro. Exato. Reparto, reparto todo mundo. Faz uma vaquinha. E compro. Faz uma vaquinha e compra. E deve ser um prédio bacanudo, assim. A gente dá o telefone, que eu estava na casa da André Surac semana passada. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Ainda mais alto para conseguir comprar de uma vez. Vai, fala. Joga mais. Não, não joga. Fala para ela chamar a gente para essa festa. Eu vou jogar de verdade. Aí. Será que tem tempo? Dá para ligar? Acredito que sim. Liga. Dá. Fala para ela dar um lance maior ainda, para ela garantir. Por aqui, nós queremos que você compre o apartamento. Vamos perder umas 20 pessoas que sintonizam mulheres lá. Vamos falar, não. Vamos trocar de canal. Vou assistir outra. Vou assistir o canal do Boi. Será que tem algum condomínio desse apartamento assistindo a gente agora? Ah, a Deber fala em quase, hein? Nos conte quais são os seus argumentos. Se você é da turma do Contra, que não quer que ela more lá. Por quê? Arroba Gazeta Mulheres. Ela está chamando. Ela está chamando. Ela está chamando. Eu tomei que ela grava os conteúdos no apartamento dela. Mas é ela com a portinha fechada, né? Dentro de quatro paredes. Eu acho que ela não grava com a porta aberta. Não é. Não é no corredor. Nem no elevador. Verdade. Não sei se ela está gravando o conteúdo, né? Será? Pode ser que está chamando. Se ela estiver, você vai reparar pela vozinha dela. Tia, não. Mas manda áudio qualquer coisa. Cansada. Manda áudio. Cansada. O Regante. Uraque, nós estamos ao vivo aqui no Mulheres. Está aqui a tia, a Regiane, a Pâmela, o Arthur. E a gente está abordando essa história do rapaz não querer te vender mais o apartamento em Moema, porque o pessoal está com ciúme. Você ficou sabendo dessa história? Eu estou sendo o porta-voz. Compra, Uraque. É para comprar, hein? Isso. Compra. Nós queremos ser compra. Manda para mim o que está acontecendo, Uraque. Pronto. Daqui a pouco ela manda. Compra. 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 Menos 20 telespectadores e morremos lá no prédio. Perdemos 20. No prédio só. A moça tem que ter o direito de comprar o que ela quiser. É cada uma, né? É cada uma. É cada uma. Vou te falar. É cada uma, realmente. Porque é um prédio familiar, como se ela não fosse uma moça de família. Gente, é trabalho dela. Porque ela não fez nada ainda. Nada. É. E é o trabalho dela. Concorde ou não? Gosta ou não? Consome quem quer. Começa por aí. É verdade. Consome quem quer. É pago. Você vai lá e assina uma plataforma. Não tem revólver na cabeça para ir lá. Vai atinar agora. Ninguém é obrigado. Eu acho que você pode concordar ou não, claro. Mas assina quem quer. Ela não está forçando ninguém, gente. Eitor, eu quando vi a notícia, menina, Titi, quando eu vi, eu achei que os aposentados estavam se unindo porque estava muito cara a assinatura, que eles iam pedir para ela baixar. Juro por Deus. Eu acho que eles estão se unindo para pedir um desconto na assinatura. Paga meia, né? Para aposentados. Paga meia. Pega meia. Pega meia. Aposentado, pensionista, tira do INSS, paga meia. Não é? Vamos falar nisso, bem rapidamente, INSS. Você sabe que a Fernanda Montenegro está tentando conseguir dinheiro do INSS porque mataram o Fernando Montenegro na parte da justiça do documento. 2019, né? Então. Aí ela está movendo uma ação para provar que está vivo. É impressionante. Essa, para mim, foi a notícia mais impressionante. Não é uma loucura, gente? Como que a Fernanda Montenegro precisa provar alguma coisa? Obrigada, tira. Fazer prova de vida. É só a pessoa ligar a TV. Ela está fazendo sempre, né? TV, filmes, teatro, sei lá. Um monte de coisa. Propaganda. Propaganda. E ainda na época dela, ela estava justamente... Era Covid. Não dava para você ir pessoalmente no banco para comprovar. Ai, que loucura. Coideira, né? Ah, a gente fala a ver cada uma. Daqui a pouco a gente conversa mais que hoje o negócio está... Hoje está bom. Está frutífero, né? Hoje está florido. Está bom. Está florido, né? Opa, você me empresta esse tablet? Eu achei uma receita bacana aqui, ó. Aqui, ó. Queria compartilhar com você. Tá bom? Aí você dá uma olhadinha e depois você coloca na... É uma receitória. Olha, gostou da receita? Apareceu do nada. A sua batena? Não pode mostrar esse horário. T этому como ela está rise à roupão. Então, você está flavored. Tee defended. Tee ged官ą. Tee verde!